Nossa, ganhou aqui com 15 segundos agora. E aí uma hora eu acabo chegando a alguma conclusão. Foi assim que eu acabei montando o meu deck, né? Que eu trouxe até aqui. Isso aqui vai ser legal de lançar aqui, ó. Riscar. Ver se rola. Ah, eu queria muito ter um gigante pra lançar aqui a tempo. Não deu. O gigante era pra tancar, querido. Ele não rolou. Não rolou? O cara que tem a balista aí. 4. A X-Besta? É? Nossa, é muito chato esse negócio. Ah, ela é mó fraquinha, né, mano? Você tá maluca? Ela destrói torre. É, ela destrói torre. É muito a pé essa porra. Acabou a minha torre. Ah, bola de fogo não, filho da puta. Eu vou lá em fogo. Caralho, que ódio, mano. Quando o cara lança esse míssil, tio. Dá vontade de estuprar a mãe do cara. Nossa, que delícia. Vai, 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 vai. Foi. Beleza. Vai ter a cabana aqui. Puta, o maluco lançou um P.E.K.K.A. Caralho, é muito raro encontrar Karo com esse P.E.K.K.A. grandão, mano. Peca, peca Peca, peca É, o pecão É uma pepeca mais Milf Pepeca, eita Pepeca milf O que não é uma peca, é uma pepeca É, o grande já é Porra, é uma peca mais Porra, eu coloquei a minha mini peca Pra ir contra a pepecona E caralho, que bela surda Mas que nível que era a pepeca grande? Nem vi, mas foi o suficiente pra me estuprar Olha aí, velho Me cercaram de novo A peca no Flash of Thrones É uma porradinha, mano Ela leva Na vida real, né Na vida real Ela rouba teu dinheiro Uma porradinha também Me esporradinha e pronto Fudeu Olha isso, mano Como é que esse cara Conseguiu me cercar tanto nesse jogo Minha nossa senhora Vou botar uma pressão de mini peca Aqui pra esse Ai, caralho Caralho, velho Que estratégia fodida Tomei no cu Tomei no cu Tomei no cu Puta merda Ai, cacete Vão que dá Mais gigante Mais gigante Que vitória, filha da puta Quem caiu? O estéreo caiu O estéreo voltou Mano, que vitória Velho do céu Ô, toque meu cu Não passa uma agulha Viado Caralho Ó, galera Pra vocês que se perguntam Como é a vida de youtuber É assim Muitas vezes falando sozinho Eu não gostei da cabana ali Será que o balão Ai, eu vou morrer aqui Porque o cara tem um baralho O cara é ridículo, cara Ah, meu Deus do céu A bateria do celular acabou Não adiantou ficar na Tomei no cu Tomei no cu Tem que seguir minhas regras Galera, voltamos Acabou a bateria do celular Eu pus pra carregar E agora eu tô aqui de novo No clash Tô no teste Agora saiu o Pedro E entrou o Drizzy Se é uma troca melhor Ou pior Vocês decidem Agora você vai ficar Cantando pagode Nos meus vídeos Só porque eu falei Que a galera curtiu Aquele de Far Cry lá Estar apaixonado Pode ser muito engraçado A gente fica assim Estar apaixonado Às vezes fica perigoso Ô, esse dragão é um filho da puta Né, mano? É, o dragão é bem chatinho E eu não entendo Porque o meu dragão Ele sempre parece um completo inútil Eu não peguei essa porra ainda Mas eu sonho com o dragão Sonho com o dragão E com o príncipe encantado Eu não sonho com o príncipe encantado? Ah, quem não sonha com o príncipe encantado? Né, querido? Ah, tomei no cu Puta, tomei no cu Puta, o cara colocou essa besta Filha da puta que pariu Nossa, que ódio da minha vida Que ódio Não tem estratégia de poder Mais do que essa besta gigante Ah, agora tá sem sinal de Wi-Fi Por quê? Eu tô do lado do roteador O roteador tá enfiado no meu cu Por que eu tô sem sinal de roteador? Pior que essa porra agora Não vai sair da tela Até eu fechar e abrir o jogo, né? Cara, como um gigante Pode destruir uma A vida de um cara, hein, amigos? Péssima estratégia Hum, péssima estratégia Só sei o quê Que o Araqueta é bom demais Sumiu sim Não vai sair da minha vida O Araqueta, o Araqueta Quando toca Deixa todo mundo pulando Que nem pipoca O Araqueta, o Araqueta Esse vai, vai, vai Vai, vai, vai Você vai, vai do esquenta E o fogo é fogo Esquenta Vai, vai, vai Esquenta o nosso amor O fogo é fogo O fogo é fogo E o quê? Esquenta Esquenta que o Araque Chegou Vai, vai, vai O Araqueta, o Araqueta Quando toca Deixa todo mundo pulando Que nem pipoca O ar é quieto, o ar é quieto quando tocamos Deixa todo mundo pulando pra mim Isso aí, vocês não geram a minha concentração aqui do Clash Royale É super legal O que é? O que é? Esquenta o nosso amor Esquenta o nosso amor Esquenta Esquenta O que é essa áurea rosa que as vezes fica aqui que os caras invocam? Isso é uma poção Ela duplica a movimentação dos seus bonequinhos Ela duplica a Moab Ela duplica, ela deixa mais É, por exemplo, se você taca um gigante e taca poção Ele fica mais rápido e vai ficar mais forte Ele acelera, eu não sei se ele fica mais forte, mas ele acelera Então ele dá mais dano por segundo É tipo uma bomba É uma bomba, então Obviamente ele vai ficar mais forte Se ele ataca mais o DPS dele, ele sobe Entendi Resumidamente é isso, estou ensinando meus inscritos Quando você usa a bomba nos seus bonequinhos Eles ficam mais fortes e você ganha o jogo, é isso Sim, sim, a poção é muito boa Pena que ela dura pouco tempo Aquele gigante ali no final O só se viram que eu coloquei ele só pra ganhar tempo Porque já tinha ganho, então eu precisava segurar 5 segundos Eu meti o gigante Ganhei mais uma Puta que pariu, o coração tá com parada Essa poção é muito boa na defensiva do sufoco Entendeu? Entendi Ficou, mas eu não tenho ela Eu não tenho ela O fogo é fogo O dedo não sai com o bruxo na mão Ah não Deixa todo mundo Vai peca, come ele, peca Come ele, peca Peca, peca, peca Peca do mal Até o papa peca Caralho, viado O meu gigante Ele não deixou os... Acordou O meu gigante acordou Cara, não, foi muito irado Ele não deixou os meus lanceiros avançarem Ah, filha da puta Viadão, viadão Nossa, foi muito irado isso Tipo, ele impediu os meus lanceiros de correrem Muito irado, galera Ah, olha aí Já se fudeu Já se fudeu Já vai perder a torre Vai, vai, vai Não pediu da puta Mano, os personagens do cara são tão OP Que minha bruxa não dá dano na pola dos Goblin Os da puta devem ser Ele devia estar lá na Arena 10 E voltou aqui pra Arena 2 Pra estuprar os nobis Pra gravar vídeo Essa é uma boa Vou começar a fazer isso Vou voltar pra Arena 0 Vou ficar estuprando os noobs E vou colocar que eu sou o deus dessa puta de joguinha aqui Boa 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 É isso que o povo quer ver mesmo Você estuprando o cara que não sabe jogar Sim A real é essa mesmo Com certeza Eu tenho vergonha isso aqui Perante as situações aí do momento Eu até ganhei uma aqui só pra você, tá bom? Fazer uma vitória entre 3 por 8 Eu tô com saudade O cara que não tomava nem dano Não adianta colocar esse cara aqui Vamos dar uma segurada Mandar esse rabano aqui Peca, peca, peca Até o papa peca Ai, problemas, problemas, problemas Vem peca, vem peca, vem peca Chupa a príncipe, tira da puta Ninguém ganha da pepeca Mutante pra ganhar tempo, guys Pô, acho que vai dar, hein, queridos Mais uma vitória aqui pro patifinho Ferrou, tomei Não, não vou perder essa torre Não, 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 não Pedro matou e faltou 20 segundos Eu vou perder o jogo ainda Não é possível isso, mano Caralho, velho O cara meteu duas mosqueteiras Ficou impossível Duas mosqueteiras e duas arqueiras Eu não consigo ficar perto dele Caralho O cara ganhou com duas mosqueteiras E duas arqueiras, velho E um príncipe Caralho Qual que era o nível dessa porra? Mano, era um nível muito alto Não é possível Caralho, cadê essa porra? Cadê o log de batalha aqui? Nível 6 pra arqueira Nível 4 pra mosqueteira Que porra é lápide? Caralho Foi muito AP isso, tio E nível 1 pro príncipe Nem é tão forte Eu que fui burro mesmo Fiz alguma cagada Oi, querido Lápide, querido Lápide é pra ficar evocando Caveirinhas Pessoal, a gente vai terminando por aqui Esse vídeo Três partidinhas na madrugada Só pra fazer uma zoeira aqui Trocar a vida com os amiguinhos Todo mundo viciado nessa bagaça A gente devia estar treinando Pro Rebels 6 Mas não Tamo jogando Clash Royale Aqui na madrugada Cada um na sua casa Vai entender Um beijo da mulher de vocês Até a próxima E valeu